acho que velho, bruma logo vai porra ai mas que enrola parece mulher meu tem que fingir que ta bonito pra gravar vídeo tem que fingir que é bonito pra gravar vídeo tem que fingir que é bonito pra gravar vídeo mas você ta horrível cara, não adianta olá amigos do arrumar o cabelinho, ah deixa eu ver olá amigos do site consultório de geral beleza meu nome é Gabriel o vídeo de hoje eu estou mostrando pra vocês o unboxing do meu o meu cachorro, não mentira vou estar mostrando pra vocês as primeiras impressões do itunes 11 recente lançado, que lançou hoje dia 29 de novembro esse vídeo vai estar sendo publicado no youtube publicado no youtube apenas no dia 30 ou seja amanhã ou hoje se você estiver vendo, hoje e é isso que Henrique não importa então roda a vinheta ai e vê o vídeo que ta muito legal bem pessoal voltando aqui então com muita muita alegria vai oi bem eu sei que você é a pior imitação de tudo que você já deve ter escutado mas e daí foda-se bem estou aqui então com o novo ai tannis aleluia finalmente lançou era pra ter lançado na verdade lá por outubro só que falaram que estava tendo problemas e falaram que era melhor pra gente esperar a apple falou isso aqui acabou lançando hoje dia 29 de novembro ok eu vou estar postando esse vídeo dia 30 mas ok ta aqui então vamos entrar no link acabei de baixar muita alegria olha isso ta totalmente remodelado ta tudo ensinando tutorial feedback que 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 é isso meu meu do céu welcome to ai tannis ai the new ai tannis make rapaz ai tannis faz isso faz aquilo bra 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 e bra 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 introduções bem pessoal por incrível que pareça eu vou pelas introduções meu mano bra bra eu vou por lá eu to gravando meu som aqui pelo fone de ouvido earpods ok que o vídeo vai ser lançado logo após este vídeo ok o itunes é a maneira mais simples de curtir suas músicas filmes programas de tv favoritos e muito mais no seu computador ou mac qual que eu estou agora concordo ok então ta aqui toda a minha biblioteca de músicas eu tenho um gosto musical muito restrito eu gosto muito de músicas como vocês podem ver músicas clássicas mas que vagabundo da IGF nem eu lembrar dessa música que seja não ta aqui ah oi ta tudo bem bacana ta tudo bem legal ta tudo aqui todas as minhas músicas os meus álbuns estão aqui com o iCloud que eu posso baixar vou baixar depois então vocês estão vendo que ta bem bacana as músicas aqui eu posso mudar para filmes então aqui todos os meus filmes eu quero eu vou organizar pro de gênero ação e aventura crianças e toda a família games harry potter que eu gosto bastante de harry potter por causa da segunda venda é bem melhor do que vocês cres... 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 é crespúsculo né e vídeos para youtube que eu não vou clicar aqui porque vocês não podem ver isso mesmo então filmes aqui esse daqui na verdade ta falando nossa o cara é né comprou dois filmes nomes de preto do Men's in Black 3 não calma é um é o... é só o menu não sei porque ficou isso é daqueles novos iTunes Extra que é um é o filme outro é o menu do filme ta mas... ta aqui então temos aqui então aplicativos todos os meus aplicativos eu to... daqui são as primeiras impressões mesmo do novo iTunes tem aqui uma atualização disponível obter mais aplicativos aplicativos tem aqui... iTunes... ah... iTunes Store vamos ver como é que mudou vocês estão vendo aqui que mudou a interface a interface né para os mais... né mais... chatinhos né em inglês né a interface então ta aqui interface minha internet ta um pouquinho lenta hoje que ta um monte de coisa ligada aqui em casa mas ta aqui a interface olha que bacana ta aqui minha conta ta aqui que eu posso... que parada é essa aqui e novamente vai ocorrer um erro é provavelmente não ta funcionando tudo ainda então ta bem bacana pra voltar pra minha biblioteca tem aqui ACDC que eu acho bem bacana de... e agora... até depois eu entro mas não quero fazer propaganda dos outros então mudou aqui a interface velho interface ta totalmente tela cheia totalmente preenchido ta tudo muito foda meu ta muito foda eu to gostando nossa cara tipo tava na hora o que eu mais queria é que eu mudasse porque essa interface já tava me enchendo o saco aqui me vem as transferências que eu estiver fazendo alguma atualização alguma coisa como é que eu faço pra voltar aqui? ah aqui eu volto pra biblioteca eu volto novamente pra biblioteca aonde eu estava eu tava antes é no começo é um pouquinho confuso que eu estou podendo perceber que então eu vou colocar uma música eu vou colocar aqui vamos colocar uma música vamos ver que vai dar eu vou colocar minha música vai é não é a minha música essa Eu não sei Ah, tá, aparece aqui Você clica aqui no álbum E aparece todas as suas músicas aqui embaixo Nossa, cara, ficou muito legal Deixa eu trocar de microfone aqui Espera um pouquinho Vamos colocar uma música Vou colocar aqui Vou escrever aqui em cima Música, tema Vou colocar a música Play Beleza Então aqui está a música Eu não sei muito bem, como é que eu faço A música, ele fica aparecendo aqui em cima Fica bem bacana Se eu entrar Deixa eu pausar aqui Se eu entrar em alguma música, em um álbum Vamos supor que está aqui Eu coloco, vamos supor, Happy Day A música Eu posso ver aqui Todas as músicas estão no álbum Isso daqui é uma coisa bem bacana Se eu posso acessar aqui as outras coisas Eu posso ver o que está aparecendo Bem bacana E isso aqui também no iTunes Aqui em cima não mudou nada Acho que está tudo na mesma coisa A mesma interface Não mudou Novidades do iTunes Vamos ver aqui Vamos ver o que tem aqui de novidades Então está bem bacana Lançou hoje Lançou agora Não faz nem 10 minutos Que lançou Deixa eu pausar essa música do Happy Day Aqui Então o que está mostrando aqui Acho que as diferenças O que está tendo De novo Então está bem bacana aqui Essas minhas primeiras impressões estão achando bem legal Vocês sabem o que eu acho tudo legal Mas é realmente gente Eu não posso negar o que está bem feito Pessoal Valeu a pena esperar Vai, valeu Cadê meus outros filmes do Johnny Huffman? Pô Estava com todas as temporadas Meu, sumiu Ah, tá bom Tá bom Tem aqui Sexta temporada Nono temporada E na loja Bem bacana Bem bacana Estou gostando Curtindo Vai Bem, então Vocês estão vendo aqui Vou conectar meu iPhone 5 Para ver como é que vai ser A interface Quando ele é colocado Vamos conectar aqui na USB Conectando o iPhone 5 E ele aparece aqui em cima Um lobozinho Gente Olha aqui Não Tipo Vamos ser sinceros Ficou bem melhor Do que aquela Barrinha Que tinha aqui No canto Que tinha uma barrinha Com a lista De tudo que estava Agora ficou Uma interface Digna De um Mac E uma interface Muito foda Para quem é um usuário De Windows Eu acho que Sinceramente O Windows Não merece tanto Brincadeira aí Pessoal Quem gosta do Windows E quem trabalha Para Windows Para Microsoft É uma brincadeira Não processa E tá E se me processar Em multivíduo No tribunal Bem Vocês estão vendo Aqui então Mudou Bastante A interface Ficou bem legal Aqui ó Posso buscar Atualizações Para o meu iPhone Olha que bacana Faz aqui ó iPhone O nome dele Aqui 64 GB E quantos porcento De bateria Também está mostrando Capacidade Né Está mostrando Na versão mais recente Bem bacana Isso gente O software Do seu iPhone Está atualizado O iTunes Voltará a buscar Uma atualização Automaticamente Em 6 do 12 Ou seja Em 6 de dezembro Tem que fazer Backup automaticamente A vez do iCloud Este computador Ou criptografar Backup Do iPhone É bem bacana Isso também Então está vendo Aqui Mudou bastante A interface Gente Está Mudou demais Tem aqui Informações Está beleza Tem aqui Aplicativos É Não mudou Muita coisa É Ficou basicamente Assim Ficou Vestígios Né Do que já era Vamos passar Um filme Já que eu aproveitei E coloquei ele Aqui E aplicar Vamos colocar O filme Do Batman Dark Night Resurve Então está aqui O Batman Cavaleiros das Trevas Resurve Colocando aqui No meu iPhone 5 Neste iPhone Vai mostrar Tudo que está aqui No meu iPhone Inclusive Filmes No caso Está colocando aqui O Batman Então bem Legal Vale muito a pena É totalmente It's free My brother It's free De graça Você Totalmente gratuito Você Vou ensinar vocês A como fazer Esta atualização Você vai entrar No seu navegador De internet Não sei qual é Não quero saber Também qual que é No caso Aqui estou usando Safari Ou Safari Você pode estar usando O Google Chrome Mozilla Firefox O que seja Você vai É muito simples Você vai entrar aqui Apple Você escreve o seu Google Ou seja lá O que você usa Escreve Apple Aí você entra aqui Você pode clicar também Em www.apple.com Barra br Ok Você vai entrar Está aqui Então as propagandas E aqui Novo iTunes Chegou Baixo Gratuitamente Aqui Coloca aqui Para baixar Para Mac E PC Ok Ou seja Para os usuários Do Mac E usuários Do Windows Essas coisas E etc Você clica aqui Ele vai baixar E pronto Você só tem Que instalar ele Ok 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 Se você tentar Atualizar também Aqui pelo Você entra aqui No iTunes Se for no Mac E aqui Buscar atualizações Ele está aqui Buscando atualizações E pronto Essa versão do iTunes 11.0 É a versão atual Ou seja Ele está atualizado Ou seja Se você é um usuário Do Mac Também Você pode entrar No App Store Ok Quem é do Windows Você pode entrar Pelo site Eu acabei de mostrar Para vocês Aqui no site Agora se você é do Windows Você só clica aqui Na App Store Ok Entra aqui App Store Clica aqui em atualizações Você coloca Para atualizar E pronto Para quem está acostumado Com o Mac OS Já está Já sabe Como é que vai atualizar Ok Então aqui foi Pessoal O vídeo de hoje Mostrando para vocês Aqui O New Very new O new iTunes 11 Então está aqui O iTunes 11 Gente Eu esperei Esse negócio Desde que teve Aquele anúncio Da Apple Estava esperando Muito bacana Gente Eu estou É incrível É fantástico E Wonderful Então está aqui Concluído Então está aqui As músicas Agora você entra Num álbum Ele aparece aqui Embaixo Tipo Ficou muito bacana Vamos ver aqui Tipo Beatles Que eu acho Bem bacana Olha que legal Gente Fica uma interface Muito irada Eu vou falar Na linguagem Dos meus brothers Beleza Você está me entendendo A interface É muito louca Meu mano Bro Está foda O negócio Olha isso Você entra aqui Aí você diz Você está foda Está muito foda Está foda Está foda Para cacete Ok Então espero que tenham gostado Desse vídeo de hoje Pessoal Um vídeo Aqui não foi rápido Tem aqui É Doze minutos Mais ou menos O vídeo Deve estar Onze minutos e quarenta Espero que tenham curtido Se você gostou do vídeo Não esqueça de clicar em gostei Aqui no Youtube Adicione também Aos favoritos Eu estou girando Bastante Na divulgação Deste vídeo De primeiríssima mão Para vocês Não esqueça de entrar No site Consolidemgeral.com Não esqueça também De me seguir No twitter Arroba Consolidemgeral E compartilhe Nas suas redes sociais No twitter No facebook No workbook No google plus No seu Mande por um e-mail Para os seus amigos Divulgue o vídeo E quanto mais divulgação Que estiver tendo Nos meus vídeos Mais vídeos Teremos Aqui no meu canal No youtube Para que não feche Ok Então é isso aí pessoal E até o próximo Um grande abraço Um abraço bem apertado Pelas costas E até o próximo Tchau Tchau